Galo, galo! Galo, galo! E aí, Márcia Atleticana? Hoje estamos lançando um novo programa Galo na Via Série A. Um programa que vem bem mais democrático e bem mais acessível para o torcedor. A transição desse programa para os sócios ativos vai se dar da seguinte maneira. Os sócios ativos serão migrados automaticamente dentro das suas próprias categorias e terão os seus planos ajustados aos novos valores através do prazo de vigência do contrato atual. Com exceção do Galo na Via Preto, cuja data de corte foi 31 de dezembro, e terão agora que renovar o seu plano dentro da sua categoria. A adesão ao novo Galo na Via Série A é feita da mesma maneira que era realizada anteriormente. Online, através do site galonaveia.com.br ou presencial na central de atendimento localizada na loja do Galo, no bairro de Lourdes, em frente ao Shopping Diamond. Torcedor que fizer a sua adesão ao Galo na Via Série A pode fazer o pagamento através de cartão de crédito parcelado em até 12 vezes ou à vista via transferência bancária ou depósito online. e, ainda, presencial na central de atendimento em dinheiro ou cartão de débito. O plano GNV Preto atende ao sócio com perfil de alta frequência no estádio, dando a ele primeira prioridade e o maior desconto na compra não só de pacote, como também na venda à bolsa jogo a jogo. O plano Prata aos sócios de média frequência, dando a eles a segunda prioridade e o segundo melhor desconto dentro do programa. O plano Branco vem para atender ao sócio de baixa frequência no estádio, contudo, com novidades, tem a terceira prioridade e descontos na compra de ingresso na venda à bolsa. É importante destacar que apenas os planos Preto e Prata terão acesso ao pacote de ingressos do Campeonato Brasileiro, que lançaremos brevemente. A compra do pacote dará a você acesso a todos os jogos do Brasileiro, não requerendo nenhuma confirmação de carregamento jogo a jogo. No Galo na Via Série A, o Galo na Via Kids foi estendido para 11 anos de idade. Porém, o seu funcionamento continua o mesmo. Você deve carregar o cartão a cada jogo na abertura da venda à volta de ingresso. Com o novo Galo na Via Série A, vem aí também algumas novidades. O aplicativo do Galo na Via, para você acessar o seu plano, comprar seus ingressos e uma nova plataforma de vantagens, o Galo de Vantagens, com muito mais experiências e muito mais benefícios para você. E como todos já sabem, vem aí a nossa Arena MRV. E os novos planos do Galo na Via Série A já estabelecem prioridades para a aquisição dos novos planos para a nova arena. Mais informações sobre o Galo na Via Série A, você encontra no galonaveia.com.br ou na nossa central de atendimento. Aqui é Galo! Fala, Galo Doido! Todo mundo sabe que o Atlético é o único time mineiro na Série A. E um time de primeira merece o sócio torcedor de primeira. Por isso, o Atlético está lançando o novo Galo na Via Série A. Agora, com muito mais vantagens para você. Galo na Via preto, R$ 20,00. Galo na Via prata, R$ 20,00. Galo na Via branco, R$ 10,00. Acesse o site e escolha o seu. Novo Galo na Via Série A. Veja você também o sócio torcedor de primeira. Novo Galo na Via Série A.